PELOS CAMINOS DE PORTUGAL 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 Eu vi Coimbra, terra de muito acolchego De Viseu fui pra Lamego e cheguei a Vila Real Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Entrasos montes com carinho de Bragança Terra cheia de amizade, de amor e de esperança E vi aldeias, o Parame, o Rio Zeibe Onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga De moção fui pelo mim onde a beleza não se acaba Fiquei contente a Viana do Castelo E de Póval do Varzinha ao Porto que eu tanto quero Meu rico Espinho, meu rico Aveiro E depois fui por Figueira da Foz E de Leiria, Nazaré e Alcobaça Fui por Caldas da Rainha e Santarém logo após Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Lá em Peniche comi boa caldeirada Em Sessimbra foi sardinhas e em Setúbal o sol molhada Vale do Lobo lá no Algarve e Portimão Tenta vir aí em Faro eu deixei meu coração Serra da Estrela Serra da Estrela que é tão célebre A boa é por aí a linda Porta Alegre Castelo Branco, Covilhã e já não tarda A terra do meu pai, a tão querida guarda Pelos caminhos de Portugal Vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Tenho que ir